O trecho de uma fala da deputada Carla Zambelli tomou as redes sociais nos perfis de esquerda na rede X. Não é X, é Twitter o nome. Quem escreveu esse texto aqui? Vamos lá. Ao defender o PL anti-aborto durante a coletiva realizada pela bancada evangélica na quarta-feira, a parlamentar se confundiu e disse que quem não desejar o bebê deve entregar ao aborto, em vez de entregar para adoção, é isso? Quando é que vão parar a deputada federal do bolsonarismo, hein? Ou talvez ela pare sozinha, não sei. Vamos ver com o nosso Pedro Zambarda aí, que está ficando muito confuso isso. O que foi essa abertura, Pedro Zambarda? O que está acontecendo? O pior é que é o texto do jornal, as devidas autorias, é o texto do Globo. Aliás, o Globo começou a adotar aí o X, né? É Twitter, concordo com você? É Twitter o nome. É Twitter no máximo. É Twitter no máximo e olha lá, uma vez por semana só. De resto é Twitter. Mas para variar, sim, a Carla Zambelli, que é uma pessoa perigosíssima, inclusive sacou uma arma contra um homem inocente. A gente tira sarro aqui porque ela é patética também. Mas tem essa notinha, né, do Sonar, que é o blog do Globo sobre redes sociais, né? E aí tem essa citação, se você puder colocar na tela, tem essa citação maravilhosa de Carla Zambelli no discurso ali em coletiva de imprensa, na fotinho logo ali embaixo em preto, né? Não quero beber, entrega pro aborto. Com o meme está ótimo. E aí o pessoal começou a disparar, né, nas redes sociais, chamando de Lúcida, Mita, Maravilhosa, Ato Falho Certeiro. Enfim, teve vários perfis que tiraram sarro da Carla Zambelli. Tem uma história, né, Ana, que é dita e ela não desmente. A Carla Zambelli, e eu não estou falando com zero ironia aqui, parece que ela fez um aborto, um ex-marido dela conta essa história, um ex-marido que inclusive xingou ela e entrou num negócio de bacharia. Mas é engraçado como das 12 deputadas bolsonaristas ali que votaram pelo pele do estupro pra agradar essa bancada absolutamente alucinada, como mesmo nos discursos públicos eles entram numa questão de ato falho mesmo, né? Eles começam a falar, na verdade, o que deveria ser feito, assim. Se a mulher tem uma gravidez indesejada, é isso que tem que fazer. Como o Lula disse, como qualquer político sem tassato disse, inclusive a nossa bancada maravilhosa do PSOL, aborto é uma questão de saúde pública. Não é a opinião das pessoas que interessa. É a saúde das mulheres e a saúde da própria população e das crianças. E aí tem o vídeo desse ato falho maravilhoso, porque ela não erra uma vez, ela erra duas vezes, assim, com estilo. Tem o tweet aí do Liberal Planet, que é um perfil que eu gosto bastante. Fizou os liberals no Twitter. Boa. No Twitter. Vamos ver o vídeo que... É Twitter. Eu acho que vai ficar bom aqui nesta quadra. Isso. Isso. Boa. Vamos ver. Não quer o bebê? Entrega pra aborto. Não quer o bebê? Entrega, por favor. Eu sei que é um ato falho, mas assim, os discursos aparecem na linguagem também, né? Uhum. É, e acho que a linguagem é essa coisa. A pessoa, às vezes, ela é tão contra isso, tão contra essa prática, que ela acaba até defendendo. Se você apertar um pouquinho. É, a coerência, assim, aí é que tá. A coerência não é o norte, de novo, né? A gente já tava falando disso no corte passado. A coerência não é o norte dessas pessoas. Elas estão ali pra defender uma posição que elas acham que vai ser defendida pelo seu eleitorado. Então, fica muito difícil se manter no personagem. Eu acho que é por isso que esse tipo de ato falho rola ali, sabe? Sim. Ela fala, entrega pro aborto duas vezes, gente. Ela dá duas declarações seguidas. Aí a primeira, uma moça, que acho que é da assessoria ali do PL, fala, entrega pra adoção, Carla. Entrega pra adoção. Aí ela continua o discurso. Não, repito. Se quiser, entrega o bebê pro aborto. Putz, quer dizer, pra adoção. Errei duas vezes. Ela vai lá e erra. E é um retrato também. Isso é importante. No enquadramento que ela aparece lá. Não sei se você pode mostrar o vídeo de novo. Tá o Sostenes no canto esquerdo. É que esse vídeo é um pouquinho mais curtinho. Mas tá o Sostenes. Tá o Sargento Farrur. Tá toda a bancada ali que votou por esse PL. E o que aconteceu, gente? Por conta de milhares de mulheres na Avenida Paulista. Milhares de mulheres em todos os estados. Teve manifestação em Brasília. Teve manifestação em Minas Gerais. Teve manifestação no Rio de Janeiro. Curitiba teve manifestação, Ana? Eu não estava aqui, Pedro. Então não sei se eu ia te dizer. Ah, é verdade. Eu esqueci que você viajou. Desculpa. Eu acho que o Curitiba deve ter tido. Porque, inclusive, a organização foi descentralizada. Foram os coletivos feministas que organizaram. Com alguma participação muito pontual dos partidos. Eu vi alguma coisa do PSOL. Eu vi alguma coisa do PT. Mas não teve uma organização central. E aí, esse é o poder de fogo. O que a esquerda consegue. E as feministas conseguem. Quando elas estão organizadas. Porque esse pessoal fica tudo recuado. Aí começa a falar besteira. Aí consegue... Aí vai o sócio chinês e confessa. Não, a gente colocou pele mesmo. Pra apurrinhar o Lula. É esse tipo de coisa que acontece. E aí, nas redes sociais, o pessoal começou a fazer. Claro, as comparações óbvias. Pra quem está assistindo The Boys. Tem uma personagem nova. Nessa quarta temporada. Antes de você falar do The Boys. Deixou só pra eu poder tirar essa imagem daqui. Lembrar duas coisas. Primeiro, o chat está dizendo que sim. Curitiba teve manifestação. Obrigada, Curitiba. Por ter mantido a boa prática em Curitiba. Quando eu não estava aqui. E a outra é... Você pediu pra ver quem estava do lado dela. Olha o simbólico dessa imagem. Uma mulher cercada por esses senhores. Esses homens velhos. Todos rindo. Todos aí debochando, rindo. Super de boa. E uma mulher com toda a sua história. Tendo que dizer que é contra o aborto. Que se não quiser que entregue pra adoção. Defender que a mulher seja obrigada, né? A botar no mundo e a carregar uma gestação. Que ela não quer. Pra qual ela foi forçada, inclusive, né? E essa imagem é terrível. Essa imagem pra mim é... Essa imagem é terrível. Uma mulher confusa, abobalhada. É a Joyce Hasselman que não... Não desdurou o gabinete do ódio. É, é. E é uma mulher confusa, abobalhada, entende? Que tá, assim... Atrapalhada. E lá representando essa coisa com esses... Homens todos em volta. Caraca, é muito forte perceber isso, assim. Mas continua. Falha do The Boys aí. Não, não. Essa imagem é muito forte. Aí a mulher... A pessoa que corrige ela na questão da palavra aborto é outra mulher. Ou seja, as mulheres são as pressionadas. E os caras tão de boa. Lá tocando os absurdos. Tocando os aralhos no congresso. Com toda sinceridade, assim. Eles tão fazendo esse tipo de coisa. E aí tem uma personagem nova no The Boys que, assim, é a Carla escrita, assim. É cuspida. O que a Alexandre Almeida postou ali no X, que é um texto de um site de cultura pop chamado Chipu. É uma heroína chamada Espoleta. E ela é uma heroína ultraconservadora. Puxa a Saca do Homelander. Que é o nosso... O antagonista nazista do The Boys. E ela é mestra em espalhar fake news. E é a ruivinha padrão, bonitinha, queridinha da galera. Lembra alguém, Ana? Se o chefe tira a máscara, ela também tira? Tira! Não, tem uma cena... Essa não é spoiler, mas tem uma cena que ela fala claramente pra ele que ela faria qualquer coisa por ele. E aí ela olha pra cara dele e fala qualquer coisa. Ele tá, tipo, cagando pra existência dela. E ela está, tipo, aos pés do cara. É como assim, infelizmente, assim. Desculpa, Carla. E eu sei que, eventualmente, esses vídeos de esquerda caem na rede dela porque eu já fui atacado pelos seguidores malucos dela. Mas, assim, desculpa. É o que parece que você faz, assim. Você tenta ser mais real do que o chefe, sendo que, às vezes, os caras estão tentando se livrar de burrada. E é o que você falou mesmo. É aquela cena terrível. A gente... Eu chego a ficar até com uma certa dó, Ana, sinceramente. Uma parte de mim sente alguma empatia nesse sentido, assim, porque é uma pessoa que tá presa contra seus próprios interesses, né? Alguém que é constantemente ridicularizada, que o Bolsonaro manda calar a boca e ela tem que, sabe, tem que baixar a cabeça e continua se mantendo nisso, assim. Não é a única, não é a primeira, não será a única também a militar em prol da sua própria opressão, né? Isso acontece e é parte da estrutura de opressão também, assim. Não desfaz também todo o mal que ela faz, né? E não perdoa tudo que ela já fez, tipo, perseguir jornalista na rua com uma arma, né? Exato. Não, não perdoa. E eu acho que, assim, também a gente não pode deixar de mencionar que, embora ela sofra todas essas violências, ela tem a questão do que guia essas pessoas, né? Dinheiro, né, gente? O bolsonarismo, ele é um sistema que remunera muito bem quem joga esse tipo de jogo que é extremamente sujo, né? E aí tem um último tweet que eu separei aqui que é pra mostrar também, que, claro, o que vocês estão lembrando, Ana? Aquilo que nós falamos no último corte de Zambelli que fizemos aqui. O pessoal tá lembrando a fala de Carmen Lúcia dizendo que Zambelli, às vezes, é meio desprovida de inteligência. Vamos lá, fala, Carmen Lúcia. Eu escrevi que havia entre as notas com as providências a possibilidade de vossa excelência ter, inclusive, determinada própria prisão. Eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí, vossa excelência, se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de vossa excelência é um salto triplo, carpado, criminoso. Impressionante. 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 Não, e é mais do que isso. Não é só, assim, pressupor que isso colaria, mas entrar no sistema, ir lá e colocar isso, deixar todos os rastros, todas as provas que eles deixaram, assim, é tudo muito. É o plano do Cebolinha, né? É o plano do Cebolinha. Quer ver o resto da Carmen Lúcia? Não. Pode rodar, pode rodar, só para a gente fechar mesmo. Para acentuar. A minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. É isso aí. É isso aí. Fechou, então. É isso, Dona Ana. Ai, Zambelli, eu gostaria muito que ela acordasse, mas eu acho que é tarde demais. Eu acho que ela foi tão além, eu acho que em algum momento ela deve ter pensado que merda eu estou fazendo, mas acho que o dinheiro gritou mais alto. É possível também, mas aí é que tá, eu chego uma hora que eu acho, não, ela é tão passada para trás, não, aí é inocência minha, talvez ela até nem ganhe tanto dinheiro, assim, com isso. Mas pode ser inocência minha, pode ser inocência. Acho que não, acho que não. É, é, vou te contar, viu. Mas ainda assim, compensa a vergonha, Carla? Compensa? O que ela vai fazer se ela sair disso aí? Fica quieta. Fica quieta, que é melhor para você, Carla. E é um conselho, a Ana não tá sendo que nem o Bolsonaro faz com você, é um conselho. Fica quietinha, fica na sua. Fica na sua. Não diria meu avô, faz uma cadeira ousada de sopa e fica quietinha, Carla. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes. Carla Zambelli, Calada é uma poeta. 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 Tchau.